Era Graves que eu ia jogar? Nem se lembra se era Graves, velho. Mata Crack aí não fica bom no Graves? Acho que não, mano. Graves dá muito pouco hit pro Mata Crack. Acho que o Mata Crack é legal. Se você, tipo, tem taxepeed pra caralho e fica procurando o item toda hora. O Mata Crack eu só faria se tivesse mais tanque. Tipo, muito tanque do outro lado. Dá pra dar uma brincada com o item. Sim, eu acho que eu vou fazer o smite. Vocês querem que eu faça o Eclipse ou Arco Escudo? O Arco Escudo eu sei que já tá bom, mas o Eclipse ele mudou. Então acho que era bom testar a Eclipse. Acho que o mais correto como pro player é fazer o Eclipse. Vamos tentar imaginar onde vai começar. Eu acho que ele vai começar a Blue, porque o list da botlane dele é melhor. Se ele começar a Blue, eu acredito que ele vai querer fazer 3 campos. O Bot Side. Então eu consigo invadir ele o Top Side. É que se eu perder o list, começou a Red. Mano, eu leva isso muito em conta no list da botlane, mano. Se o list da botlane for muito bom, às vezes eu começo pelo bot. Minha botlane não vai ter pressão, eu acho, porque eles deram o list. Mas eu queria invadir esse eco. Vamos ver se meu bot puxa. Será que eu consigo correr no Crab? Acho que não. Porque o Aurelion jogou primeiro, o Cione. Então se eu for tretar ali, o Bado vai subir e vai dar uma doideira. O que eu vou fazer agora? Agora, como ele tem que limpar a Bot Side, ele deu um gank sem farmar direito. Então eu consigo roubar a galinha dele. Tá, ele foi galinha direto. Cara, é bom. Será que nós matamos? Mano, esse time tá nível 5. Vai ter Minion pra caralho também. Deixar o Aurelion assim. Se eu puxo ele, ele fica nível 3 pra sempre. É, acho que eu tinha que ter puxado. Tem que ser egoísta, mano. Porque, tipo, ele não vai ganhar lane mais. Eu poderia fazer alguma coisa no jogo. Vou pegar o Crab e vou tentar solar o Drake. Ah, vou jogar mais pra mim, velho. E aí, eu vou jogar mais pra mim. Eu vou jogar mais que o Shot, cara. Não tenta. Vai ter quem é do Lucy. Vou falar a verdade. Eu não tenho certeza se valeria a pena eu ter resetado e subido direto, tá ligado? Porque, tipo, pegar a galinha e o Golem foi muito bom pra mim. O Aurelion tá bot. Não flecha, não flecha. Eu tô aqui, amigo. Ok. Amigo, estou aqui. Trolei. É, eu vou subir, mano. Não quero... Eita. Opa. Ele tem o Iti ainda, né? Beleza, tomou o Ik. Sobrou pra tu, Jim. Sobrou pra tu. Sobrou, não? Sobrou nada. Será que o Aurelion quer resetar? Eu queria invadir. Porém, meu top, eu não sei se... É uma boa lutar perto dele. Vai que vai dar face check. Dá pra matar ele, Tim? O que você acha? Ai, tomei a skill shot. Ai, que N-out. Por que que é foda você fazer o objetivo antes de limpar a jungle? Porque é, se você morrer, você perde toda a jungle. E isso acaba te deixando atrás, tá ligado? O A's tentou me acertar. Não esperte isso aqui, cara? Acho que sim. Do jeito que tá acontecendo. Ai, meu que é um segundo. Tem cinco caras top. Mano, esse cara tem... 4 AP, velho. Não tem como eu não fazer... Bota de tenacity de novo. Esse cara tem a P jungle e o P top. Você é top lane. Vai e bota de... Quase sempre, né? Tipo... Sei lá, você tá de Shen contra um... Rumble, sei lá. Tipo, o Rumble não dá tanto dano, tá ligado? Aí os caras geralmente fazem... Um capuzinho de MR e uma Sunfire, tá ligado? Porque o item da Sunfire é melhor do que você fechar o semblante. O que tá acontecendo no mid? Mano. Aconteceu uma coisa... Legal aqui. Daí, low? Esse é um do lado ruim do Echo, mano Tipo, o game dele é meio complicado, tá ligado? Se você abusar bem, pelo menos com esses campeões, tipo, forte Graves é muito forte, tá ligado? Aí ele fica um pouquinho zoado Meu Q foi um pouquinho ruim Ah, mano Se eu tivesse meu dano, efeito colateral, os caras estavam ferrados Força do Vendaval pra Graves É que esse item é, tipo, ele é meio... Não sei, velho, ainda tá ligado, tem que testar Tem muita preguiça de pegar Arauto contra Bardo, mano Nem vale tanto a pena Se você puder pegar duas kills assim, ó Você pega Ah, não deu penta, eu tô sozinho Será que eu dava, mano? Penta, eu sou ruim Talvez Minha arma é muito troll, mano Tipo, eu tô com vantagem de dar pra fazer Barron Eu faço Barron, velho Em solo kill, tá ligado? É competitivo também Mas se você quer ganhar solo kill, você faz Barron, mano Tá forte, só que é seu pé, ó Mas eu também tô Ai, eu sou ruim Tá muito dano, velho Que isso, do nada Mano, você vê que foi bugado Ela, tipo, flechou e Parecia que ela não tinha feito nada Eu vou flechar em vocês Ai Tomou Nossa Quero fechar meu item, mano Deixei base, velho Porra Só queria ficar com a build feita, velho Caralho Imagina se eu não tivesse 4k de gold Deixei 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 Obrigado.